Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bill Games. O vídeo de hoje é a continuação do gameplay de Hatchet & Clank do Playstation 2. Se você não é inscrito, já se inscreve em nosso canal. E se for inscrito, não esqueça de deixar seu curtir e deixar um comentário no vídeo. E agora sem mais comentários, vamos para o gameplay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Persuasor é um dispositivo ilegal do mercado negro que obriga os vendedores de Hatchet & Clank a fazer grandes descuentos em seus produtos. Em Hatchet & Clank esperamos que nunca te aproveites deste produto ilegal. Tchau, tchau. 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 Onde estará Quark agora? Para alcançar a esses dois, precisamos de uma nave mais rápida. Talvez a nave que precisamos esteja na estação. Estamos aqui, assim que deixemos um vistazo. Olá, amigo. Oh, isso é uma maravilha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Para derribar elas a todos, precisamos o Devastador de Ganchetron ou o Visacañón. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?